Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no RH Academy. Eu sou o Alessandro e o tema desse vídeo é o que os talentos querem no trabalho. Esse é um vídeo bem interessante, sugiro que você assista ele até o final. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, curta esse vídeo, compartilhe e comente deixando abaixo aí o que você achou desses vídeos e de todos os conteúdos do RH Academy. Se você quiser me encontrar, aqui estão todas as formas de me encontrar. Tem o site, e-mail, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram e tudo mais, certo? Mas vamos lá, o que os talentos querem no trabalho? Bom, os talentos nas empresas são absolutamente importantes e estão cada vez mais escassos no mercado de trabalho. Está cada vez mais difícil achar pessoas talentosas no mercado de trabalho. E os talentos, de uma maneira geral, também são conhecidos como pessoas de alta performance, ou seja, pessoas que entregam muito mais, com uma qualidade maior do que outras pessoas que talvez não tenham essa característica aqui da alta performance, por qualquer motivo que seja. Em média, essas pessoas, essas pessoas caracterizadas como alta performance, elas podem ter um desempenho até 400% maior do que outras pessoas que não têm essa característica de serem de alta performance ou de não entregarem tantos resultados assim. E um estudo realizado pela Oxford Economics, que é uma empresa de pesquisas realizado na América do Norte e na Europa e envolveu 2.827 pessoas entre empregados e executivos, trouxe algumas respostas para essa perguntinha aqui, que é o que os talentos querem no trabalho. Bom, o que os talentos querem no trabalho então? No primeiro lugar, as respostas que eles obteram são compensações por atingimentos de meta. Cerca de 66% dos respondentes disseram que isso é uma coisa muito importante para eles e é isso que eles esperam no mercado de trabalho, enfim, na empresa onde eles estão trabalhando. Outros também querem bônus individuais por mérito, 55% das respostas, plano de aposentadoria, programas de treinamento com 44%, flexibilidade tanto de horário de trabalho quanto de local de trabalho, poder trabalhar em várias cidades, em vários locais ou até de casa também. Também foi apontado por essas pessoas de alta performance e o que elas esperam no trabalho. Então 43% responderam que querem essa flexibilidade de horário de local. Reconhecimento pessoal, 42% também responderam que isso é bastante importante para trabalhar numa empresa. tecnologia e nessa parte aqui da tecnologia é, digamos, ter acesso à tecnologia de ponta para executar o seu trabalho. Ou seja, quanto a empresa dispõe de ferramentas, de tecnologia, de software para realizar esse trabalho e para que essas pessoas sejam capazes de entregar os seus resultados. Então 41% delas aí referenciam que a tecnologia é um fator bastante importante no seu dia a dia de trabalho. E seguindo aí, plano de saúde também aparece aí com 36% das respostas. Então via de regra, essas aqui são as principais, os principais fatores que fazem com que os talentos aí fiquem numa empresa ou procurem outra empresa para se trabalhar. Então é o que de fato essas pessoas com alta performance querem no seu trabalho no dia a dia. Obviamente aqui, o fator que mais contribuiu então para a satisfação dessas pessoas de alta performance no trabalho foi a remuneração seguida por bônus por atingimentos de metas. Além disso, outro ponto então que vai garantir a satisfação dessas pessoas de alta performance e foi apontado por 50% das pessoas que responderam a essa pesquisa é o feedback da liderança, é o quanto essa liderança dessas pessoas que têm alta performance ou que são alta performance ou que são consideradas talentos na sua empresa o quanto essas lideranças dessas pessoas entregam de feedback, estão presentes avaliando o desempenho dessas pessoas e ajudando essas pessoas a se desenvolver também é um fator bastante importante aí que foi bem significativo nessa pesquisa. Além disso, as pessoas consideradas de alta performance ou os talentos eles apresentaram uma tendência maior de buscar o próprio aprendizado ou seja, são pessoas que aprendem porque gostam daquilo que estão estudando ou seja, gostam daquilo que fazem e por isso querem ser cada vez melhores no que fazem e essa atitude de buscar o próprio aprendizado e não esperar que alguém demande isso ou esperar que algo caia do céu, digamos assim essa atitude também pode ser uma das maneiras de se identificar quem são os talentos na sua empresa e o que essas pessoas mais valorizam e como que a gente pode segurar, enfim, desenvolver elas na nossa equipe a lógica seria mais ou menos essa aqui isso é um fator bem interessante para você ficar de olho na empresa tanto na empresa caso você seja dono de empresa caso você trabalhe em uma empresa enquanto líder, enquanto gestor mas a gente também tem um ponto de cuidado que é bem interessante que você fique de olho nisso um dos pontos que essa pesquisa chama a atenção é que se você resolver remunerar diferente essas pessoas mais talentosas das entre aspas menos talentosas isso pode gerar um conflito dentro da própria equipe esse conflito, como consequência desse conflito, aliás ele pode causar uma série de ressentimentos entre os colegas dessa equipe e também diminuir a produtividade geral da equipe então você precisa ter muito cuidado aí na hora que você vai avaliar ou vai conceder, digamos assim, um aumento ou um bônus para uma determinada pessoa na sua equipe porque ele pode ter algumas consequências não tão boas, digamos assim e isso pode impactar diretamente na produtividade geral da equipe lógico que você precisa comunicar isso e saber avaliar de uma forma adequada para fazer o melhor movimento possível além disso, além dessas dificuldades que podem ocasionar aqui dificuldades de relacionamento isso pode evoluir para até um assédio moral no trabalho bullying entre os próprios membros da equipe caso essa recompensa não seja bem traduzida e bem apresentada espero que você tenha gostado demais desse vídeo aqui no RH Academy se você não se inscreveu ainda se inscreva agora no canal, curta o vídeo, compartilhe e deixe aqui embaixo sim os seus comentários eu te vejo na semana que vem até mais, tchau tchau